Interpretação de Ame no Tanimato Goiari, o que esforça, entrando, nós sacamos, vemos aqui no Ki, descendendo, ele passa, nós viramos, ele ataca, nós descendemos, ele bate com a outra extremidade, nós descendemos, ele gira e toca, nós descendemos, fazemos o Ki, tiramos o Ki, e cortamos o Ki, ele tira o braço, ele passa, nós viramos junto, ele toca e nós descendemos. Eu entro retocando lá dentro, ele descendendo, passando por trás, eu giro, ele gira e abre e corta. Nosso aninho, e cortamos. Ele recua. Amém. 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 Amém.